Olá, vamos falar aqui da antena colinear para PX. Não sei se existe no mercado aqui, mas agora vai existir. O nosso produto aqui da nossa engenharia, ela constitui de dois elementos combinados. É uma colinear de dois elementos. Então vai um elemento irradiante aqui, esse aqui tem 67 cm, essa haste aqui também tem 67 cm, outro elemento irradiante aqui tem 67 cm e outro aqui embaixo. É que o nosso mastro aqui é pequeno para teste, já bate no teto aqui. Mas o que acontece? Esse elemento irradiante aqui tem que terminar aqui, onde começa esse daqui, para dar um efeito aqui, tá bom gente? Você vai precisar de um mastro aqui de 3 metros aqui para suportar aqui o comprimento da PX. Tá bom? Vamos aproximar aqui e ver o que acompanha o produto. O que acompanha o produto? A base de alumínio aqui vezes dois, duas hastes irradiante e duas hastes de terra. E um cabo que vai unir os dois, né? Vai vir até aqui, esse aqui é grande que você dá para teste. Vai vir aqui, ó, no conector, o HF fêmea, tá bom? E vai sair um outro que vai conectar aqui, ó. Tá bom gente? Então é um produto de alta qualidade feito para durar aí. E mais assim, você vai poder falar mais longe do seu rádio PX. E receber mais longe também, tá bom? Vamos ser a solução também do All Band para rádio PY. Em VHF, com ganhos diferentes, até porque a característica é diferente das antenas. Tá bom gente? Muito obrigado aí por ter assistido nosso vídeo aí, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo aqui. E deixar seu comentário e dúvidas aqui do lado, aqui no campo de perguntas. Será um prazer em poder ajudar. Tá bom gente? Um abraço aí, vamos à luta aí, né? Ficou bem compacto aqui, tá? Por que acompanha o produto? Esse mastro aqui não acompanha, porque o correio não entrega esse tamanho. Então a gente vende só essas partes aqui separadas e você vai ter que montar em um local aí, tá? Que seria para usar essa haste aqui. Rosquear aqui a base magnética. E a mesma coisa aqui embaixo aqui, tá? Que acompanha essa base aqui de alumínio feito para durar no tempo. Dois grampos aqui para mastros de três quartos. Zincado aqui para ficar no tempo mesmo, para aguentar. Um cabo aqui coaxial de alta qualidade, tá? Outro cabo coaxial aqui de alta qualidade. E um conector aqui, o HF fêmea. Para você vir com outro conector do HF e levar até o seu rádio PX aqui. Ou nós vendemos o kit completo, se desejar também, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, perder um pouco do seu tempo aí. E inscreva-se no nosso canal. Sempre vai ter novidades aí para a linha de rádio amador, tá bom? Rádios profissionais, tá? Transmissoras de FM, rádio comunitária, etc. Um abraço aí, muito obrigado aí. Até a próxima aí, valeu.